...deste primeiro tempo, lançamento é para o Chaves, olha o Chaves mais à frente, protege o John, protegeu o John, não deu ali para a esperada do Lucas Arcanjo, estava pressionado pelo Chaves, fica sentindo ali o goleiro do Vitória, semana que vem, quarta que vem, está aí o lance mais uma vez, o toque para fora foi do John, e aí é o próprio John, Vinícius já mergulhava ali por trás para tentar o cabeceio, Rafael Sobbs fez o giro, foi bloqueado. O jogador Joécio, Vitória chega, olha o fã, linha de fundo, bola para ele, cruzamento, segundo pau de cabeça, tentativa, olha, chegou o goleirão da equipe do ABC, tentou na primeira, não alcançou nada, está valendo tudo, Rafael não segura a bola, o Vitória chega com o John, preparou no chute para o gol, bateu, sobrou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e rende John Carleto faz o passe para o Gerson Magrão Carleto faz o passe